Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe aqui pra vocês a minha planilização para cabelos definidos. Sim gente, eu vou mostrar aqui como é que eu deixo meu cabelo definido, como é que ele fica top, cacheadinho, então eu vou mostrar pra vocês. Se você ainda não viu meu cabelo definido, eu vou deixar aqui nos cards o meu Instagram pra você ir lá conferir. E eu vou deixar aqui algumas fotinhos pra vocês. Então gente, assim que meu cabelo fica quando ele tá cacheado, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu deixo ele cacheado. E vamos lá. Mas tá, eu gosto de usar essa gelatina aqui da Salon Line, entendeu? Essa aqui da tampinha verde, deixa eu ver se fixa aqui. Essa aqui que eu gosto de usar, ela é da linha Antô de Caxos Liberado, ela é da Salon Line, gelatina não sai da minha cabeça, ela é demagogicamente testada e ela é 100% vegana e super fixação, então eu gosto dela porque quando eu uso ela, meu cabelo fica uma semana definido, meio que eu não dormindo sem nada e tal, sem nenhuma toca pro cabelo, então ele fica bem definido, então eu vou aqui tá usando ele com vocês. Eu vou tá utilizando a gelatina e vou tá utilizando esse olho aqui da Forever Liss, ele é muito, muito bom, então eu vou tá utilizando uns doisinhos aqui. Eu vou tá utilizando uma escova pra definição, essa escovinha aqui, bem básica mesmo, que eu uso ela. Vou te dar uma piranha só partir meu cabelo e tudo mais pra gente fazer. A gente vai fazer o método dedo lisse, que a gente vai fazer o quê? Pega a metinha com a metinha e encaixando com o dedo. Eu corto essa técnica, é um pouquinho mais demorada, mas você vai ver o resultado. Então, eu vou tá utilizando aqui também esse espelho, acho que não dá muito pra vocês verem, mas se vocês verem, eu fico de lado pra cá, é porque eu tô me arrumando com o espelho, que eu acho bem mais legal, então vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.